Amigos, mesmo que eu entenda que o Grêmio já subiu por motivos óbvios, o Grêmio tem 53 pontos e eu acho que com 57 o quarto vai subir, mesmo que eu entenda isso, é importante o Grêmio saber se vai conseguir reverter a punição ou não. Parece que até amanhã o STJD vai se manifestar e tem que se manifestar, porque o Grêmio joga sexta-feira lá contra o Sampaio Correia no Maranhão volta e teria que ir a Caxias do Sul ou a Bento Gonçalves. Conversou com o Caxias para utilizar o Centenário mas tem o problema do jogo do Juventude com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da Série A Então o Grêmio está nessa. Vai viajar na quarta-feira, o jogo lá é sexta-feira, no sábado retorna e aí se tiver um dia para treinar vai ser o domingo, segunda-feira já vai ter que se deslocar para a Serra porque o jogo contra o CSA é na terça-feira. Se reverter a punição, ok, aperta um pouquinho mas aí dá tempo de descansar em Porto Alegre. Não precisará fazer outra viagem para Caxias do Sul e aí tem os desdobramentos todos. É hotel, é o ônibus, é a volta depois com Serra, com Serração e tudo a volta da Serra, né? Pode ser em Bento Gonçalves o jogo. Enfim, né? O certo é que mais longe de Porto Alegre o Grêmio não vai querer fazer Erechim. Atrairia um bom público catarinense e da região ali de Lagoa Vermelha Passo Fundo, enfim, e arredores. Ferreirinha ainda não cicatrizou a lesão e não vai jogar lá no Maranhão que sina, que dificuldade está tendo esse jogador para atuar. Eu já não sei mais o que dizer a respeito do Ferreirinha cansei de defendê-lo, mas fez uma operação particular. O próprio médico do Grêmio dizia que ele não iria curar 100% e parece que até tinha uma certa razão. Não está recuperado ainda o Ferreirinha. Tassiano vai, mas também o Tassiano, mesmo que tenha jogado bem e decidido em duas oportunidades, né? Contra Vila Nova e Vasco e se tornou um jogador importante. Não é aquele jogador, né? O Ferreirinha seria um acréscimo volumoso para o Grêmio. Também o Kahneman deveria passar pelo crivo de vários e vai passar pelo crivo de vários para ver se vale a pena atravessar o Brasil e não jogar lá. Não sei se o Renato vai levar o Kahneman junto. O Grêmio matematicamente pode subir no jogo contra o Bahia ou antes. Depende dos resultados do Londrina, né? E até do próprio Vasco. Se despencarem na tabela, mais rápido o Grêmio ganhando alguns caraminguás de pontos já estará matematicamente de volta à primeira divisão. Bom, teremos aí em nível nacional o São Paulo jogando contra o Independiente lá no final de semana, no sábado, às 17h. E segundo o Rogério Sene, vai ser o jogo da década. Apresentamos aqui no Instagram, né? No Instagram, uma matéria com o desempenho, né? Do Patrick, tá? Recuperadíssimo, abafando e sobre isso você tem mais informações na página luizcarnos.resh no Instagram. Na seleção brasileira, Danilo e Fred vão jogar. Vini Júnior está fora e também o Éder Militão, que foi testado e foi bem e muito elogiado pelo Tite no jogo contra a Gana. Agora é Tunísia. A preponderância da torcida vai ser a torcida da Tunísia, porque muitos e muitos oriundos da Tunísia moram em Paris, né? Bom, o Internacional depende ou não depende do jogo contra o São Paulo? Não depende, porque seis vão direto para a fase de grupos da Taça Libertadores da América e o inimigo do Internacional. Então, seria, quem sabe, o Atlético Mineiro. O Inter não pode cair na tabela. Mas o assunto aqui é Grêmio. Grêmio. O Guto Peixoto, como nós antecipamos no Instagram e no Facebook, já saiu. O Galinha está estudando se marca a presença ou não. A tendência é que saia também. E olha, vai ser uma briga bonita entre o Guerra e entre o Ico Rouba, que efetivamente, por um ponto percentual, ganhou, né? No pátio, no pátio não, na votação do torcedor, ganhou na renovação do Conselho Deliberativo. Mas aí era junção de movimentos e tal. Agora é taco a taco. Primeiro dentro do Conselho, com os votos já mais ou menos conhecidos, né? E ambos vão para o pátio. E aí, para que lado vai perder o Danley ou vai ficar indiferente? O que se diz é que vai para o lado do Guerra e já se dizia anteriormente, nem se sabia que teria a chapa efetiva do próprio Danley. Poa Pet Care, na João Valig, 2247. Poa Pet Care, na João Valig, 2247. A principal clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. 24 horas por dia. Ativo eu e você, na maior atividade sempre. Tá aqui, ó. 0800-003-1500. KTO. Aposte para se divertir. KTO.com. Dúvidas, chama no Insta. KTO Underline Brasil. Desco. Vem comprar barato. Vem para o Desco. Desco super e atacado. Mas, pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de 100 municípios. Brasil afora. Ligue 3950588. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Eon Wellness. Exclusivas na Maxi Econômica Farmácias. Compre em 12 vezes. Entrega grátis. Então, tá aqui, ó. Cálcio, 600 miligramas. Vitamina D3. Tá aqui em promoção na Maxi Econômica. Vitamina D2000. Eon Wellness. Você encontra na Maxi Econômica. MaxiEconômica.com. Kia Stonic. Primeiro SUV híbrido. Da Kia, menos poluente, mais econômico. Nova perspectiva para uma nova geração automobilística. Garanta o seu. Ipiranga 8113. Ceará 370. Arroba Kia São Motors. Arroba Suzuki São Motors. Você já sabia que a Zé Pneus era e é a maior revendedora, o dia, do sul do país. Melhores preços para o pneu que você precisa. Pneu do carro ao caminhão. Zé Pneus é a solução. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros. Zé Pneus é a solução.